E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo uma ótima notícia em relação ao WhatsApp, mas não é bem assim como estão falando. E se você tem um canal no YouTube e quer crescer esse canal, clica aí no link que eu deixei nos comentários. A notícia é realmente bem interessante e você vai entender porquê, mas ela não é bem assim como estão divulgando. Só lembrando que aí embaixo tem o passo a passo de como ativar o seu WhatsApp com o tema escuro. Fica muito bom. Todo aplicativo escuro, realmente bem top. Vamos lá. Saiu uma notícia em vários e vários sites, blogs, falando que o WhatsApp em breve vai funcionar sem internet. E aí o pessoal ficou na curiosidade. Imagina ter o WhatsApp sem precisar pagar internet, sem precisar colocar créditos no seu celular. Assim como vai acontecer no WhatsApp do Google. Para quem não viu, trouxe um vídeo sobre isso. Esse sim vai funcionar 100% sem internet, através de um novo sistema que foi desenvolvido. Vou deixar o link do vídeo aí embaixo, caso você não tenha visto. Mas no WhatsApp não é bem assim como eles estão divulgando. Se você colocar no Google agora, o WhatsApp que vai funcionar sem internet, o WhatsApp poderá funcionar sem internet. Você vai ver que tem vários sites e blogs que colocaram essa notícia, mas na verdade é o seguinte. O WhatsApp vai ganhar uma função em breve que vai funcionar em qualquer dispositivo. Sem a necessidade do seu WhatsApp principal estar online, o WhatsApp do celular. Então você pode ativar o seu WhatsApp no seu PC1, no seu PC2, no seu tablet. O mesmo WhatsApp em vários devices, em vários dispositivos. E aí mesmo que o seu Android, o seu iPhone esteja desligado, esteja sem conexão. Ele pode estar ligado, mas ele pode estar sem conexão, sem 4G funcionando, sem 3G funcionando. Você ainda assim vai conseguir usar o WhatsApp. Então seria essa a notícia que eles estão tentando divulgar de uma forma um pouquinho diferente. Que na verdade não é 100% preciso esse título. Você vai usar o WhatsApp sem internet. Você vai precisar da internet, só que no PC ou no tablet que você vai usar, vai usar o seu WhatsApp. Bom, de qualquer forma, é uma excelente notícia. A gente vai poder utilizar então o WhatsApp em qualquer lugar, tá? Independente se o celular está ligado ou não. Atualmente o WhatsApp Web, ele necessita que você esteja conectado no seu WhatsApp do celular. Se você é desconectado do celular, enfim, o celular ficar sem bateria ou perder a conexão, você automaticamente perde a conexão no WhatsApp Web. É isso. Na descrição vai ter os links que eu falei antes. Link aí para você ver o WhatsApp do Google, o WhatsApp escuro. Fico por aqui e até o próximo vídeo.